Fala galera do canal TocoVlog, beleza pessoal? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal E pessoal, hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre o que? Sobre a série Kamen Rider Captain Mas calma, calma aí, não vai ser um vídeo como foram os outros falando sobre a série Não, hoje eu vou estar trazendo um vídeo de curiosidades que eu consegui fisgar sobre a série E com muita pesquisa eu consegui trazer aqui pra vocês Então, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, é sério, clica no like, é muito importante Vai ajudar demais o canal porque no deu muito trabalho Então, se inscreva também, ative o sininho de notificações que é pra você não perder nada E compartilhe o vídeo por mais ou menos de pessoas que vocês puderem Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo! Bom pessoal, como a gente sabe, Kamen Rider Captain é uma série que comemora os 35 anos da franquia Kamen Rider Então, digamos que já era de se esperar que rolasse algumas referências dentro da série e outras curiosidades E hoje vamos estar falando sobre isso Então, vamos parar de rolar e vamos lá A primeira curiosidade é sobre a e-perform do Kabuto Pra quem assistiu as séries antecessoras, deve ter notado que o visual da e-perform dele fica muito Mas não fica não, ela é muito semelhante ao Kamen Rider Stronger Principalmente na questão dos, digamos assim, dos tifres que ele tem no alto da cabeça Cara, ficou muito parecido, então Crenho que ficou como referência ao Kamen Rider Stronger Ainda mais pela questão dos dois Riders serem besouros Só que a diferença é que o Stronger é um besouro rinoceronte Você sabia que Kamen Rider Kabuto, de certa forma, já foi parodiado? Bom, então eu vou te explicar nessa parte, porque essa é uma curiosidade que eu mesmo me espantei Porque no desenho SGT Frong, ou no caso, não sei se esse é o nome certo Digamos, pelo que eu consegui pesquisar, era Kekoro alguma coisa, não entendi o resto do nome Nesse desenho, pessoal, teve o episódio 327 O episódio que se chama Kekoro, invasão e um piscar de olhos Nesse episódio, os pelotões, ou melhor, os membros do pelotão Kekoro Tentam invadir a Terra no modo Clock Up É isso mesmo, no modo Clock Up Então aí, rola de cara aquela pequena paródia Ou, digamos, referência a Kamen Rider Kabuto E nesse caso, foi meio que uma paródia mesmo, de acordo com as informações que eu pesquisei Cara, eu não sabia dessa, eu até pesquisei o episódio e realmente rola essa pequena paródia Outra curiosidade que muitos de vocês que assistiram a série, inclusive os especiais, já devem ter, já devem saber É que o Gataki, Kamen Rider, o Kagame no caso, tem uma hiperform Porém, ela não é apresentada na série Ela é apresentada no hiperbato, no caso especial, que toda série Rider tem Nesse especial, a gente vê o Gataki, ou melhor, o Kagame se esforçando para atingir uma hiperform Assim como o Kabuto Ele se esforce tanto que ele acaba, de certa forma, conseguindo Ele atinge uma hiperform Ele atinge, no caso, a Gataki em perform E isso só ocorre no especial de... No especial hiperbato Não ocorre na série e nem no filme Isso é uma curiosidade que eu descubro Que acho que muitos de vocês já sabiam, não é? E outra coisa, muita coisa, muitos de vocês devem ter percebido Porque durante os episódios 23 ao 27 de Kamen Rider Kabuto Rola, no finalzinho deles, rola um segmento chamado Arquivo de Aniversário Masked Rider 35 Anos E nesse especial, digamos assim, especial não, neste segmento Ele funciona como um retrospecto para o filme solo de Kamen Rider Kabuto No caso, é um filme que mostra o final alternativo da série E nesse segmento, eles discutem em uma sala de cinema No caso, em um cinema, né? Eles discutem sobre a história Rider Falam muitas, muitas coisas E nesse especial, rola muitas curiosidades Que é algo que eu não vou entrar muito em detalhe nessa parte Que pode até virar um assunto para o próximo vídeo, não é? E uma coisa que muitos de vocês vão até se espantar Para quem não sabe, Kamen Rider Kabuto não foi transmitido só no Japão É isso mesmo, ele foi transmitido também em alguns outros países Como a Coreia do Sul Lá ele foi transmitido como máscara do Rider Kabuto no ano de 2008 E o show da série foi transmitido lá nas Filipinas E foi totalmente dublado em inglês Pois é, esse pessoal deu uma sorte Que eu queria que a gente aqui Que nós aqui, os BRs bem, podíamos ter tido, não é? E na nossa última curiosidade É para você que é fã de jogos de Kamen Rider Em 30 de novembro de 2006 Basicamente no final do ano Foi lançado o jogo Kamen Rider Kabuto Para o Playstation 2 É claro, foi lançado lá no Japão Porém, você pesquisando hoje Você consegue achar a ISO Para você baixar e jogar no seu PSP Ou até mesmo no seu celular Através de um emulador, é claro E nesse jogo, pessoal O jogo baseado na série Foi produzido pela Bandai E ele conta com 5 modos de jogos Dentre o modo história Há outros modos de jogos multiplayer E é claro Esse jogo conta com todos os runners Que apareceram no show da série E no filme de encerramento Que a gente viu no final alternativo e tudo mais E é claro Esse jogo também conta com a Hyperform Do Gatak No caso do Kagami, não é, pessoal? Mas, bom, pessoal Esse foi o vídeo O vídeo de curiosidade Sobre Kamen Rider Kabuto Me diz aí o que você achou Já deixa nos comentários Eu quero muito saber a opinião de vocês Porque, caramba, deu muito trabalho Então, se você gostou Deixa o seu like É sério, ajuda demais Clica no like Se inscreva no canal Para você não perder nada Ativa o sininho Para você receber os vídeos E fique ligado Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, beleza? E, bom Obrigado por você que assistiu até aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima